Olha, eu já dei aula do maternal até o terceiro ano do ensino médio, já dei em todas as séries, tá? Já peguei tubas dificílimas, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos que aprendiam sem precisar de um professor. Já peguei tudo que vocês imaginam, porque eu tenho aí quase 40 anos de magistério. E todo esse tempo, eu reprovei apenas três alunos. E me marcou tanto que eu sei até o nome deles até hoje. Por quê? Porque essa reprovação, pra mim, é como se eu fosse incompetente. Eu não consegui ensinar esse meu aluno. Eu não consegui chegar no meu aluno. Fiz tudo e mais um pouco, mas não consegui. Então, eu penso assim, hoje, mais amadurecido, eu vejo que cada um tem um tempo pra aprender. A gente tem que respeitar o tempo do aluno e tem que acolher e ajudar o aluno no seu nível de aprendizagem. Criar estratégias pra ele aprender.